Uma situação que você deve, por exemplo, usar a velocidade do obturador mais alta, é além de quando você vai querer fotografar, por exemplo, carros andando, gente passando, pássaros voando, é a fotografia splash. Tenho certeza que você já viu alguma fotografia utilizando essa técnica. Sabe aquela gota pingando dentro do copo? Ou então um leite ou café caindo na xícara? Pois é, essa é a técnica splash dentro da fotografia. E o elemento principal para você conseguir fazer uma foto dessa é utilizar a velocidade alta do obturador, que assim você consegue congelar o movimento no momento exato. É claro que se você aumenta muito a velocidade, você vai ter que compensar trabalhar em cima do ISO e da abertura. E claro, ter um esquema de luz adequado. Então você coloca a sua câmera num tripé, que é mais recomendado para você ter resultados melhores. Vê onde você vai querer o foco, para você cravar o foco. Configura para uma velocidade elevada e você ajusta os outros pilares da fotografia, que é o ISO e a abertura. Ah, e outra coisa importante é você utilizar o modo de disparo no modo contínuo da câmera. O que é isso? É aquele modo que você dispara várias fotos de uma vez. Então a câmera faz vários disparos dentro de um segundo, por exemplo. Porque aí vai ser bem mais fácil você conseguir capturar o momento exato que você deseja. No momento que o objeto estiver caindo e tocar no líquido, senta o dedo na câmera e faz os disparos. Que de umas 10 fotos, pelo menos uma vai sair do objeto que você quer. E com a velocidade alta, você consegue congelar esse momento. E com? E com a velocidade alta, você acha do objeto que você zou, E com a velocidade alta, você quiser ver com o Zhao e o dinheiro que você quiser.